Povolino Jorge Freitas, meu amigo, Caio Navalesco da Mancha Verde. Cara, sua estreia na Mancha é um dos desfiles mais aguardados de 2019. Adianta um pouquinho pra gente, que a gente vai encontrar daqui a poucos dias nessa pista. Eu acho que todo mundo tá aguardando. A nossa resposta vai vir através de um trabalho muito intenso. Houve um comprometimento muito grande durante todo o ano. Você pôde acompanhar e realmente a escola, ela está preparada para apresentar um belo espetáculo. Você falar de resultado é consequência. A nossa finalidade de todo esse trabalho é a gente concluir um excelente desfile. E presentear a todos que nos estivéssemos assistindo com uma plástica muito ousada, com uma plástica muito limpa, com requinte, que já é a minha característica. E a Mancha, ela fez um investimento muito forte para que todo o seu carnaval viesse da forma que foi projetado. Quando eu falo investimento, você investe nas pessoas que vão ensaiar. É mais tempo de ensaio, é mais material que você tem para poder fazer os ensaios. Então, o que nós nos propusemos a fazer durante o ano foi concretizado. E é claro, aqui na Avenida é o produto final que será apresentado, mas com muito carinho, com muito amor. A Mancha, terceira gremiação do dia 1º, a entrar na passarela do samba, prometendo com muito respeito fazer um trabalho para todos que estiverem nos assistindo.